Você sabia que produtividade e conforto andam juntos? É isso mesmo! Quando o assunto é trabalho, um ambiente agradável e uma cadeira aconchegante pode fazer toda a diferença. A cadeira executiva Verona é reclinável, giratória, tem apoio de braço, ajuste de altura e é muito resistente. Combina com todo tipo de decoração e também pode combinar com a sua casa ou com o seu escritório. Então, invista no seu conforto. Compre agora uma cadeira executiva Verona. Gostou? Então chega mais no Bota Fora Sodimac. Acesse sodimac.com.br ou baixe o nosso aplicativo.